Olá, se eu soubesse, se eu soubesse eu teria feito diferente, se eu soubesse muito provavelmente as coisas hoje seriam diferentes. É impressionante como a gente ouve esse tipo de fala nas pessoas, não é verdade? Porque as pessoas sempre parece que fariam diferente se tivesse conhecimento de alguma coisa. É mais ou menos isso que nós vamos tratar hoje. Seja bem-vindo a mais um Resumindo Estudo. Hoje é a Agenda 16, Gerenciando Conhecimentos. Vamos lá? Bom, como o material dessa agenda é um pouquinho extenso, nós, para facilitarmos para vocês, nós colocamos aqui algumas questões orientadoras que vai funcionar para você aí como uma chave de leitura do texto, ok? Vamos lá então. Primeira questão que a gente coloca é, qual a relação existente entre vantagem competitiva e capacidade de inovar? Dois, qual a diferença entre informação e conhecimento? Três, como fazer para transformar conhecimento tácito em conhecimento explícito? Qual a importância disso? Quatro, quais são as funções da gestão do conhecimento? E cinco, que tipo de práticas podem ajudar na formação de equipes equipes dispostas a compartilhar seus conhecimentos? Então, através dessas questões, que funcionam como chave de leitura, você vai, evidentemente, orientar a sua leitura. Na primeira questão, nós temos aí um esquema que ilustra muito bem, né? Nós percebemos o seguinte, a primeira escalazinha aí é a obtenção da informação. A gente sabe que hoje em dia é muito fácil se obter informação. Nós temos muitas informações disponíveis no nosso mundo. Há estudos que dizem que um homem, em apenas uma edição de jornal nos dias atuais, a gente consegue obter muito mais informação do que um homem conseguir obter durante a vida toda na Idade Média. Então, conseguir informação não é problema. Informação está disponível. A grande questão é que informação eu necessito e como eu vou conseguir essa informação. Focar na informação que eu preciso ter. Preciso ter foco, né? Uma vez obtida a informação que nós desejamos, tratar essa informação. é porque a informação solta, sem nenhum contexto, ela pode ser, nós vamos ver que ela é apenas um dado, não nos diz nada. Aí, por fim, tratar essa informação, né? Fazer o tratamento dela. E uma vez que a gente trata essa informação, a gente transforma ela em conhecimento e quanto mais conhecimento a gente tem, maior será a nossa capacidade de inovar, ok? E quanto maior a nossa capacidade de inovar, de criar coisas novas, maior será a nossa vantagem competitiva, perfeito? Continuando, qual a diferença que existe entre informação e conhecimento? Como dissemos antes, informação é apenas um dado, né? Pode não dizer nada, pode não significar nada. Mas quando você transforma em conhecimento, significa que você está aplicando. Ou seja, o conhecimento é aquilo que você aplica, é aquilo que você faz no seu cotidiano. Eu posso ter inúmeras informações, mas se eu não transformar essa informação em atitude, em prática, ela é apenas informação, ela é apenas um dado. Uma vez que eu coloco isso, que eu internalizo isso e coloco isso em prática, isso sim é conhecimento. Então a gente conhece aquilo que a gente experimenta, a gente conhece aquilo que a gente faz, perfeito? Continuando aí, como transformar o conhecimento tácito em conhecimento explícito? Primeiramente, precisamos saber exatamente o que é conhecimento tácito. Conhecimento tácito, nós podemos entender como aquele conhecimento que o indivíduo tem, que o indivíduo traz na sua mente. E ele, evidentemente, ele não é explícito, ele está internalizado na mente de uma pessoa. No roteiro, nós colocamos um exemplo parecido com isso. Eu trabalhei numa empresa e nós tínhamos lá uma máquina importada, numa época em que a economia brasileira era fechada, e um sujeito fez manutenção elétrica dessa máquina durante mais de 20 anos. Um belo dia, essa pessoa se aposentou, foi embora, e uma semana depois dele aposentado, a máquina apresentou um defeito elétrico. Chamaram o eletricista, e esse eletricista observou que o esquema elétrico que estava desenhado no papel não correspondia àquilo que estava instalado na máquina. E por conta disso, foi uma dificuldade muito grande, ele encontrou uma dificuldade grande de encontrar o defeito. Ele não conseguiu encontrar o defeito. Mudou o turno, veio outro eletricista, mudou o dia, outro eletricista, e assim por diante. Depois de quatro dias de máquina parada, eles perceberam que eles não davam conta de consertar, de localizar o defeito. Mandaram chamar a pessoa que estava aposentada, a pessoa veio, evidentemente, prestando serviço, pago, né? E chegou lá com meia hora, uma hora de serviço, ela colocou a máquina para funcionar. Por quê? O conhecimento de como funcionava aquela máquina, o conhecimento de todo o esquema elétrico estava na mente daquele funcionário aposentado, né? Era um conhecimento tácito, que não havia sido explicitado. A partir desse momento, perguntaram para ele porquê aquelas alterações, ele disse da dificuldade de importar peças e, portanto, ao longo dos anos, ele foi fazendo algumas modificações, digamos assim, caseiras, né? Mas de forma que a máquina se mantinha funcionando. Feito isso, chamaram ele para externalizar isso, ou seja, para colocar isso no papel. Colocaram um desenhista do lado dele, ele foi dizendo as modificações que foram feitas, isso foi externalizado, ou seja, foi colocado para todos, certo? E a partir da exposição dele, uma vez que a empresa já tinha, através dos desenhos, o domínio dessa tecnologia, isso foi usado como treinamento para os demais funcionários. Então, note que aquilo que era tácito, estava somente na mente de um funcionário, foi explicitado, foi externalizado, ele colocou isso para os colegas, para os companheiros, e uma vez que isso foi explicitado, as pessoas tomando posse desse conhecimento, elas internalizam isso e conseguem ter um entendimento e, consequentemente, a aplicação posterior, quando a máquina apresentasse algum outro defeito, algum defeito parecido ou algum defeito elétrico. É mais ou menos isso. Aquilo que tá na mente de um é externalizado, é compartilhado, e uma vez compartilhado, outras pessoas se apropriam disso e internalizam. E então, por isso que a gente fala, né? Do tácito ao explícito e do explícito ao tácito. Ok? Continuando aí, funções da gestão do conhecimento. Quais são as funções da gestão? Primeira função, organizar, né? Conhecimento, ele precisa ser organizado, nós precisamos organizar, registrar esse conhecimento. Uma vez organizado, nós precisamos disseminá-lo, ou seja, compartilhar ele com as pessoas, com todas as pessoas envolvidas, né? Avaliar se essa disseminação e se a aplicação desse conhecimento está sendo benéfico, está correto, né? Avaliamos, mensuramos, medimos aquilo que é possível medir e essa mensuração, essa aplicação, essa avaliação vai nos propiciar criar mais, criar coisas novas. A partir de um conhecimento, você cria outras, você tem outras ideias, cria coisas novas. Uma vez criado coisas novas, você organiza novamente, registrando isso, e aí você tem um ciclo, né? A organização, disseminação, avaliação, mensuração, criação e assim por diante. Continuando ainda, os quatro elementos das lições aprendidas. Então, primeira coisa, é observar quais são as lições aprendidas, né? As boas práticas, aquilo que nós estamos praticando, aquilo que nós estamos fazendo, quais são as lições que nós tiramos no nosso dia a dia. Nós vamos compilar essas informações, essas observações, registrando, né? Essas boas práticas, verificando, né? Fazendo uma revisão da aplicabilidade dessas práticas. Tem muita coisa que a gente está fazendo, que talvez não precise fazer mais e tem muita coisa que a gente não está fazendo, que a gente precisa começar a fazer. Então, revisar sempre a aplicabilidade, armazenar isso, certo? Um repositório de lições aprendidas, registrando e uma vez registrado, uma vez armazenado, disseminando novamente, treinando. Ou seja, conhecimento, né? Resumindo, conhecimento é para ser compartilhado. Conhecimento não pode ser guardado para si. A gente que trabalha com educação sabe muito bem disso. E é interessante que conhecimento é aquilo que, quanto mais você divide, mais você multiplica, tá? E reutilizar aquilo que, as boas práticas, né? As lições aprendidas, né? As observações das lições devem ser sempre reutilizando e aplicando, portanto, o conhecimento. O conhecimento deve ser aplicado. Enfim, é isso por hoje. Lembre-se, né? Que essa é uma apresentação, essa apresentação é apenas um resumo do tema, né? E não deve ser considerada como única fonte de estudo. Participe de todas as atividades propostas. Fale sempre com o seu doutor e interaja lá no ambiente virtual. Ok? Mas é um prazer estar aqui com você. Boa sorte, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.